O jeans é uma peça indispensável no guarda-roupa da maioria das pessoas em todo o mundo. Essa peça passou a ser um coringa. Tem gente que usa jeans todos os dias. E o sucesso não fica só nas calças, shorts, jaquetas, vestidos. Dá pra formar um guarda-roupa inteirinho com peças nesse tecido. O jeans. Mas você sabe quando tudo isso começou? A história do jeans? É isso que eu quero contar um pouquinho pra vocês. Tudo começou em meados do século XIX nos Estados Unidos. Quantos imigrantes Levi Strauss, da Alemanha, e Jacob Davis, da Letônia, resolveram transformar em roupas a lona que era usada na cobertura de barracas? Segundo o livro Dicionário da Moda, de Marco Sabino, foi assim que nasceram as primeiras calças jeans, que no início foram adotadas pelos mineradores do oeste americano e eram de cor marrom. Foi ideia de Davis, com o objetivo de colocar rebites de cobre para reforçar as calças que fabricava, usando o tecido fornecido pelo comerciante Levi Strauss. Strauss foi quem registrou a marca da invenção da peça, que logo começou a ser produzida com brim azul, sobre a marca Levis. Em 1890, a Levis criou seu modelo mais famoso, a calça 501. O nome jeans passou a ser usado na década de 1940, nos Estados Unidos, para designar calças de brim índigo blue, que nesse momento já dava os primeiros passos para virar uniforme da juventude. Já na década de 50, o jeans começou a ser usado por toda a juventude rebelde americana, influenciando o mundo todo. Astros do cinema e da música foram os primeiros a aparecer com essas marcas. E depois que a Levis fez um sucesso, a produção de jeans passou a ser cargo das marcas Lee e Hangler, além, claro, da Levis. Depois, a grande marca que arrasou e fez o primeiro desfile com jeans foi a Calvin Klein. Bom, é isso. Um pouquinho de história de moda sempre é bom.